Boa tarde, boa tarde, hoje dia 20 de maio, é 20 de maio do ano de 2015, dia do grande Pai Chapanã, é quarta-feira especial, dia do Orixá Chapanã. E tem curiosidade já do pessoal me fazendo perguntas sobre esse Orixá, ele que é o dono do Oculto, ele que é o Orixá, tem gente que diz que é da demanda, da feitiçaria, mas eu chamo do Oculto, do segredo, Chapanã, tem muito segredo. E a Fátima nos pergunta o porquê, até gostaria que o pessoal mostrasse Chapanã ali no nosso Congá, porquê que Chapanã tem o seu rosto coberto pela palha da costa? Isso é palha da costa, né, gurias? Pois é, esse Orixá, ele detém o segredo. Ele é o dono da feitiçaria, assim, gente, do mistério, de tudo isso. Olha ele que lindo. O Orixá é responsável pelas lepras, pelas doenças. Quando há um problema de saúde, é com ele que trabalhamos, porque ele tem a relação da vida e morte. E, gente, assim, um dos motivos que Chapanã carrega, ou Baluaê, ou Molu também, que são nomes desse Orixá, que o nome nativo é Chapanã. Aí depois vem outros nomes, tá? Como Molu, Baluaê, Asapatá, Oroco, Jubitei, e aí vai, tem mais nomes, tá? É relacionado por quê? Porque Chapanã, dentro da cultura urubá, tem uma lenda que diz que ele não gostava de tirar a palha, que ele era doente, ele tinha medo e que ele era feio. Todos os Orixás pediam a ele, principalmente Oxum e Yansã, que ele tirasse a palha. E ele, não, eu sou do dói, não vou tirar. Oxum e Yansã, até o dia que Emanjá pediu que ele tirasse a palha. E nada também, gente, nada, também não, ele tem esse probleminha. E Emanjá sabia do segredo, que ele era belo, até o dia que ele tirou, ou foi Emanjá, tirou uma coisa assim, e tirou essa palha. E mostrou que ele não tinha nada, que ele era um grande Orixá, Orixá belo, que não haveria marcas de lepra. Porque esse é o Orixá, gente, que representa a lepra, as doenças, principalmente de pele, as dermatológicas, está associado a esse Orixá. Então é com ele que a gente se libera, né? Da demanda da feitiçaria, senhor da vassoura também. Por isso que eu adoro brincar com a vassourinha aqui no programa. E show pra lá, coisa ruim, manda as cargas, porque, ó, elas existem, né, gente? Elas existem mesmo. Bom, nosso tema, não destrua seu futuro com problemas do passado. Quantas pessoas ficam remoendo do passado? Brigas, então, de família que reportam ao passado são demais. Eles escrevem muito a sério. O que passou de ruim, passou, gente. Tem que olhar pra frente. Pois é, gente, esses dias eu li numa publicação na internet que dizia isso. Sabe por que o retrovisor do seu carro é menor que o para-brisa? É, porque o caminho que vem pela frente é mais importante daquele que ficou pra trás. Então é bom olhar isso. É bom dar aquela olhada, olhar bem, vale a pena. Tem coisas que não valem. E eu vou dando o meu boa tarde. Ela, minha colega de trabalho, que já me corrigiu no programa. E é verdade. Dentro da religião nós temos várias histórias, lendas e... Itás, boa tarde. Itás, boa tarde. E como uma boa filha de Oiá já gritou. Quem soprou as palhas de Chapada Nair? Conta pra nós. É, um Itás, um grande beijo ao Hendrix, né? E esse Itás, ele conta, inclusive, como que Chapada Nair, que ele realmente era tapado de feridas, ele era inferidado. E aí, por isso, ele usava as palhas. E conta exatamente como ele se curou e quem levantou essas palhas, né? Ele se curou porque, gente, ele saiu pelo mundo afora curando as pessoas. Então, ele com aquela grande e enorme dor e feridas, conforme ele curava as pessoas, ele também se autocurava. Isso tem até uma semelhança com os dias de hoje, né? Conforme a gente faz o bem para os outros, a gente também tá fazendo o bem pra gente. E numa festa, numa grande festa... No meu bó. É, numa grande festa, em Anção, muito curiosa, soprou o vento e levantou as palhas e mostrou... E mostrou a beleza. A beleza de Chapada Nair. Tá aí, né, gente? Porque as lendas, de fato, as lendas, quando nós falamos de Itássia, né? Itássia. Itássia, tá? Ela faz referência a vários outros orixás. A pouco eu falava com a Isa, é muito comum tu ver Itássia referente a Emanjá e Oxum iguais. Iguais. Simplesmente só muda a personagem, que é Oxum e Emanjá. Por quê? Porque dentro da Manhá, que o Bar, quando nós falamos de Emanjá e Oxum, elas são praticamente a mesma. Mudam algumas coisas, mas a referência é muito forte entre as duas mães do panteão africano. Não é, dona Isa, meu boa tarde. Gente, dê boa tarde ainda ou não? Pois então. Pois então. Dessa vez eu acho que eu pulei a fila. Gente, estou falando com duas ciumentas de carteirinha aqui no programa. Se eu vou lá para o lado da Yansã, Oxum grita. Se eu vou para o lado da Oxum, a Yansã berra. Ô, mulherada. Mas isso é sinal de ser bem quisto, né, Pai Pedro? É de muito afeto. É verdade, muito afeto. Olha aí. Tá bom, Lindaura. E tu também na continuação. Tem também, tem a Lindaura, que tem uma manifestação. Isa, a carta do dia de hoje, por favor. A carta do dia de hoje é o mundo. São os caminhos que se abrem para que a gente possa percorrer o nosso trajeto. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos, Pai Pedro. Precisamos da força divina, precisamos dos ventos de Yansã soprando as coisas ruins para longe. E muitas vezes do axé de chapanã nos abrigando embaixo das suas palhas. Tá certo, Isa. Bom, gente, para você que quer participar aqui do nosso programa, também temos uma outra maneira. Tem muita gente que acompanha o programa online. Online o que é, gente? É estar assistindo pelo computador, no seu tablet, no seu celular. Quer acompanhar a programação da TV Pampa e assistir logo mais às 17 horas, alguma coisa aqui, de segunda a sexta. Botem para mim, gente. É o www.pampa.com.br. Automaticamente você entra na programação da TV Pampa, que está aí, ó, para assistir o jornal, ouvir as rádios, ler o jornal, perdão, ouvir o rádio e assistir a TV. Então aí, ó, está ali o Pedro, ó, há pouco passando por ali. Então, assistir TV, quer assistir as gurias do estúdio Pampa. E aí vai, são programações que sempre estão ocorrendo. Então, www.pampa.com.br, você assiste a TV pelo seu computador, no seu tablet, no seu celular, no smartphone, tá? Bem belo por aí. Bom, e para você que quer participar aqui do nosso programa, uma outra maneira muito especial é acessando o www.chum.com.br. Carregou o nosso site, preencheu ali, ó, o seu pedido de ajuda, preenche os dados do nosso formulário, clica no botão enviar e você vai participar do que está ocorrendo aqui no Algo Mais para você. Uma outra maneira também é acessando o nosso Facebook. É para lá e dar um clique no botão curtir, basta botar aí o perfil de Pedro de Oxum, você vai curtir, vai... E a gente vai responder. E uma outra maneira, várias maneiras, é o WhatsApp, né, gente? Está aí o WhatsApp para nós. Se já me perguntaram se eu tinha Twitter, gente, tem Twitter, mas dá tanto trabalho, eu vou falar assim só de mídia. É tanta coisa, então tem esses principais, que é o Facebook, que é o que nós levamos, e também o WhatsApp para você aí participar aqui do Algo Mais, faça a sua pergunta. Só aguarda que com o tempo a gente vai respondendo todas as cartinhas, tá? E lembrando a todos que estamos numa promoção maravilhosa, não me lembro. Você gosta de promoção? Pois é, está acontecendo uma promoção que a consulta do Pedro foi reduzida, que o EBO teve uma redução incrível. Na teleconsulta, você ainda vai ganhar patuado de presente. A gente só aproveita o mês de maio, que ele é muito importante para nós, que está sendo realizado a obrigação de Oxum esse mês, tá? Final do mês, dia 30 de maio, teremos a obrigação aberta ao público. Se quiser participar, só não pode ir todo é preto. Não pode. Não pode usar bebida alcoólica. A partir das 22 horas do dia 30 de maio, obrigação de Oxum. Você é nosso convidado, irmão religioso, você que é de religião afro, de nação. Vai lá comer um copo d'água com a gente, um pratinho de canjique. Então vamos lá. E o pessoal também que tem vontade de conhecer, aproveita. Então dia 30 de maio, a partir das 22 horas, na Rua Marista, número 441, obrigação de Oxum. E claro, todo esse trabalho que ocorre nesses dias é principalmente focado ao Ebote Oxum. E de Ogum também, tá gente? Então aproveita, você quer participar de uma maneira que quer aqueles cuidados do Ilê Oxum Loco para o ano todo? Liga agora para o 3320 1250. É, Leia, vamos começar com uma cartinha, Leia, que nós nos guiaramos aqui. Olá, Pedro, me chame de Estrela Sem Luz. Para que é isso, menina? Estrela Sem Luz. Mas no caso dela, apagaram a luzinha dela. Ela me dizendo assim, o senhor Pedro mora aqui no Romburgo, sou uma advogada bem-sucedida. Tenho 51 anos, estou viúva. Senhor Pedro, viúva já há seis anos. Meu marido infartou. Bota a música de Oxum ali para mim, Cris, por favor. A do Marco Sérgio. Porque olha aqui, gente, por que isso acontece, hein? Me diz, por que uma pessoa que é feliz, um casal é feliz e a vida pronta? Me diz, vocês já pensaram aí, você que está assistindo TV, você que lê, você que faz uma reflexão sobre a sua vida e muitas das outras, dos outros também? Olha a Estrela Sem Luz, bem casada. Vamos dizer uma amiguinha que eu tinha, que eu tinha. Eu tenho marido, seu Pedro. Bem casada. Feliz. Bem estruturada, financeiramente, né? Quer dizer, saiu para viajar, passear, jantar, flores, presentes caríssimos. Estudaram, fizeram por merecer aquele crescimento na sua vida. É porque é bacana, quando tu vê um casal jovem ali, ó, se planejando, se projetando para o futuro que vem, é para viver bem. E foi o caso da Estrela, da Estrela Sem Luz. E ela me escreve, vou repetir a cartilha dela, sou pelu, moro em Novo Hamburgo, sou uma advogada bem-cedida, mulher de sucesso. Tenho 51 anos. Estou viúva, seu Pedro, há seis anos. Quando meu marido infartou, desde então, não consigo mais me firmar em minha vida pessoal. Amigas me apresentam outras pessoas, conheço inúmeras outros homens que chamam a atenção. Mas ela ficou tristinha, ela diz que ainda sonha com o falecido que faz seis anos, gente. Olha que, por isso que eu digo, a vida parece que horas, ó, vai lá e ceifa tudo. Porque pessoas assim, o que nós chamamos, de pessoas que têm tudo para ser feliz. Aí não foi o grande, não foi na comba, não foi nada, foram fatalidades. Ui, Estrela. E ela, hein, esta amiga, ela, esta amiga, ela quer saber... Olha, ela, hein, vamos pegar aqui, ó, 51 anos. Uma mulher jovem, hoje, ela está viúva há seis anos. 45, de lá para que ela se fechou. Completamente. Ela diz que... E ela não tem filhos, tá? Ela diz que só trabalha da casa e cada vez que chega... A casa é aquele tédio. Porque ela se fecha no apartamento dela e esquece que o mundo lá fora existe. E só às oito horas do outro dia que ela acorda para o mundo. Amigas ligam, amigas tentam apresentar pessoas para ela. E ela diz que não sente ela aquela vontade. Ela joga para mim, vê o que está acontecendo com a minha amiga, estrela sem luz. Ela que tem tudo para ser feliz novamente. Mas está de uma maneira ou outra presa a pessoa que tanto ela amou. Ela diz que o homem, a metade da laranja dela, o príncipe cantado dela partiu e deixou há seis anos atrás. Responde ela. É, pai Pedro, é uma situação extremamente delicada. Eu vou jogar para a nossa amiga, mas antes eu quero dizer algumas coisas para ela. Ela, minha querida, todos nós temos o nosso tempo aqui na Terra. E com certeza do teu marido foi. E como diz o tema do programa, não podemos viver no passado. Temos que olhar para frente. Vamos dar uma olhadinha para a gente. Joga, Ellen. Joga, por favor, que eu quero confirmar com as cartas. O caso da nossa amiga é extremamente delicado. Estrela sem luz. Dois grandes problemas a nossa amiga tem aqui. Primeiro, ela se fechou para o mundo. Se fechou. Se fechou para o mundo. Então, na realidade, minha querida, até o teu próprio marido, que no mundo espiritual pode ter o caminho dele a seguir, e pelo visto está preso, preso a ti. Ela precisa urgente de um axé de desligamento, pai Pedro, porque ela está, e talvez não seja nem necessidade do espírito do marido, mas ele preso pela necessidade do ser humano, que está chamando esse marido. O amor faz isso, né? Faz, faz isso. A preocupação do espírito, às vezes, é tão grande que se prende ao ser humano e prejudica os dois lados. Tá certo, Ellen. E eu vou lá conversando com a Isa, porque, torna-se, essa carta me tocou, gente. Porque isso aqui a gente pode dar vários entendimentos. E uma das delas... Isa, eu acredito muito, Isa, em alma gêmea, eu acredito muito em amor de resgate, que em vidas passadas tivemos problemas, e hoje a gente vem resgatar com marido, com filho, com pai, com pessoas de muito, de laços muito importantes. Como a Ellen falou, todo mundo tem seu tempo e ninguém sabe o dia, nem a hora, mas está escrito. E o dia que chegar, não tem conversa. O homem te chamou, tu vai. Ah, se Deus te chamar, não tem essa. E aqui, Isa, o que a Ellen falou reforça algo que muita das amigas e amigos que conheço não consegue se firmar com ninguém. Mas com ninguém. Se o Pedro, eu vou lá na internet, tenho vários curtir, mulheres... Isso é como pegar o caso de homens. Mulheres que me convido para se conhecer, não consigo. Não consigo me dar aquela tristeza e volto para o meu ninho. Eu só trabalho, trabalho, trabalho. E depois volto para o meu ninho. A nossa amiga, pelo que a Ellen me falou, provavelmente ela tem uma ligação kármica com essa pessoa. Mas ele partiu, gente. Ele partiu, ele faleceu. E ela ficou sozinha. E não tem perspectiva com outra pessoa. Olha o caso como é interessante dessa moça. Isa, no meu coração diz o quê? Que ela está presa à sua própria alma gêmea. E esta linha que nos liga uma alma à outra, pode dar essa interferência? A fulano que foi e ainda está me puxando junto e eu não consigo ver a vida como ela é? É, com certeza. É um ciclo que, embora tenha se encerrado, não foi finalizado. Mostra as cartas aí para mim, por favor. Essa ligação dela, ela alimenta isso. Esse pensamento, o emocional, o internecimento. Ela compara esse amor que ela teve e acha que nenhum outro vai suprir, Pai Pedro. Que vai ser a altura, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? As defesas dela desabaram, caíram. Então hoje ela é uma mulher fragilizada. E se abre para toda uma questão negativa. Tá. Isa, eu vou lá e já volto. É certo. Vamos lembrando a todos aí, ó. Que promoção para as 30 primeiras ligações. Para a EBO, para a consulta, para a teleconsulta, tá? Me bota, minha Santa Clara, que já houve reclamações que eu não fiz na Santa Clara ontem. Por favor, bota que eu vou fazer um pedido para a nossa amiga aqui, ó. A Estrela Sem Luz. Que ela aproveite, ligue para nós. É o momento. Moro em Novo Hamburgo. Muita gente eu recebo do Ilê Oxundocô. Do Ilê Oxundocô, da cidade, da serra, principalmente do Vale dos Sinos. Ô, minha amiga, vem tomar um café conosco aqui no Partenon. E Estrela Sem Luz. Vamos brilhar, menina. Vamos brilhar, menina. Vamos pedir para a Santa Clara. O nomezinho dela vai para o baixo do Partenon. Cadê meu retorno? Me dá, senão não vai. O Pedro é que nem ficou a velha. Só pega no empurrão. Ô, maravilha! Santa Clara. Ô, minha Santinha. Mãe Oxum. Santa Clara. Sapatá Belujá. Oroco. Chapanã. Ajuda essa menina. Vamos dar luz, brilha a ela. E mostrar que a vida é tão bela. E que a pessoa, gente, que está lá. Que aquele amor está lá com ela. Olhando por ela. E conduzindo. Ah, mas tem espírito de ciumento. Pior é que tem, gente. Pior é que tem. Ô, Santa Clara. Salve, Mãe Oxum. Salve todos os orixás. Nesse momento tão especial. Liga lá para nós. Ó, emergindo bem. A vibe do amor. Isso. Agora, levanta a mão para o alto. Sobe. Chega no peito. Ah, Isa. Fiz aquele... Ah, maravilha, Isa. Energia exulta. Trouxe a esperança. Não, não vou mostrar a Santa Clara com a Erika. A Erika não é da Santa Clara. Eu sou da Santa Clara. Sou da Oxum. Estou falando. Tônio, Duba. Para mim, a Santa Clara é sincretismo com a Oxum. Tá? É verdade. Eu me vejo com aquele jeito do ensabor, ensabor, que não é aí, não. Mas depois a gente fala. Tá certo, gente. Vamos a outra cartinha para você que quer participar aqui do Aldo Mais. Lembrando que, para acessar, entrar em contato, nos manda uma cartinha também para o correio, gente. A gente estava lendo aí a Romarista 441 CEP 91520, 120 Porto Alegre RS, Brasil. Para você que mora no exterior. Mas eu acho mais prático uma cartinha via e-mail. Tá bom? Tá aí o endereço para você confirmar. Olá, seu Pedro. Por favor, não falaram meu nome. Ainda bem, não botou aqui, né? Pois é, sou o Tatá de Canoas. Pronto. Minha família tem loja de móveis sob medida. Estou para assumir uma loja no interior do Estado. Gostaria de saber se vai dar certo. Se vou conseguir levantar a empresa que não passa por uma situação maravilhosa. Então, bem. A coisa tá feia. Tá feia. Deixa eu até me sentar aqui. Falei coisa feia e já começo a passar mal. Responde, Isa, por favor. Olha, pai Pedro, é interessante que essa pessoa que tá se preparando para assumir essa loja e tentar trazer para cima essa atividade comercial, antes de ir para o interior, venha na capital, passe lá na Marista e faça um ebó de Ogum e de Oxum. Porque ele não está energeticamente preparado para tocar esse negócio. Tá certo, Isa. Bom, meu querido, olha aqui. Tem uma série de coisas que você tem que são favoráveis a você. E outras até um tanto contra. O que eu recomendaria para ti, para a tua empresa que está passando por esses intempéries, é o auxílio energético espiritual. Que é o ebó que está acontecendo nesse momento. Tu liga lá para nós, vai fazer uma consulta, uma teleconsulta do conforto do seu lar. No caso dele, que está preocupado. Ele tem que assumir aquela loja lá do interior e está um tanto delicado. Então ele nos pergunta, já vai amor, mas não te manda embora ainda? Não, ainda tem uma carta forte para te responder daqui a pouco. Espera aí. E a ele que já ia saindo, tipo o ventinho, aquele ventinho que tu abre a porta e sai pelo cantinho? Pois é, aquele sopro. Tá certo. Mas aqui, vai fazer o ebó lá. Liga para nós, faz o ebó. O ebó é voltado para isso, gente. Várias empresas em todo o país realizam o ebó. Por quê? Porque você vai ter o Ilê Oxum Doko, o Pedro de Oxum e essa equipe maravilhosa, dando você assessoria o ano inteiro para a família, para os negócios. Aproveita a oportunidade que está encerrando agora, depois só no final do ano, tá bom? Ellen, essa carta é a carta certinha para ela, para responder. Terível, Ellen. Verdade. Não tem alguma coisa a ver contigo, de hipótese alguma. Então, vamos lá. Mas você é da Yansan e vai saber responder melhor ao Fernando da Zona Sul, que mora aqui de Porto Alegre, tá, gente? Ele está dizendo, seu Pedro, ele já começou a se defender. Olha como é a coisa. O Fernando escreve uma cartinha que ele já começa automaticamente a se defender. Pedro, mora aqui da Zona Sul, eu trabalho com comércio e ganho relativamente bem, que sustenta seu vício, a sua comida, seu tetinho. Bom, e ele tem 45 anos, o Fernandinho tem 45 anos e ele está saindo com uma mulher um pouco mais velha. Ela tem 59, mas parece bem menos. Tudo bem, você que está dizendo. A gente vê que ele já saiu na defesa. Ele diz que está sofrendo um preconceito, um bullying, preconceito bullying das amigas dela, que dizem que ele só quer o engenheiro dela, que está interessado na coé dela. E ele dizendo que está apaixonado e não quer perder esse amor maravilhoso. Por causa de fofó. Agora isso é verdade, gente. Tu pega um homem, uma mulher mais velha, está relacionado. É dinheiro, é só o aqué que está valendo. E não é bem assim, não é, Cris? Bate a minha foto, minha filha. Eu estou fazendo pose aqui para ti. Está certo. Mas que coisa, Manoel. Responde para ela. Para ele, o Fernandinho está apavorado. A minha opinião com relação a isso, todo mundo já sabe, né? Eu sou contra esse tipo de discriminação, porque eu acho que tanto um homem mais velho pode ficar com uma mulher mais nova do que... Joga, minha filha, e fala menos. Vamos lá. Mas que coisa, como eles dormem da opinião, rapaz. E jogar que é bom, não. Ele gosta dela, sim. Gosta e tem atração. Tá, mas o problema é as amigas, que estão pegando o pé, os amigas estão dizendo que ele está interessado no cartão do crédito. E ele tem atração física por ela. Agora, as amigas estão colocando, na realidade, é o olho nele, né? Inveja da própria amiga. Ah, entendi. Por que a amiga conseguiu? Larga o bofe, vai lá, amiga, e pega o bofe. Por que a amiga conseguiu o bofe, mas novelas, não? Ah, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Meu querido, não dá bola para as amigas, faz algo para conservar esse teu relacionamento, uma segurança desse relacionamento, porque esse teu relacionamento tem condições de durar um bom tempo. Tá bom, Elie. Meu querido, vai fazer um sai de mim. Se é olho grande. Ah, talvez esteja uma interessada em você. Provavelmente, provavelmente. Agora que esse preconceito, ah, tu juntou um casal lá, um que tem uma diferença de idade. A Isa passa por isso, sabia? Deixa eu confidenciar uma coisa. Você sabia que a Isa passa por isso? A Isa, todo mundo sabe que namora jogador de futebol lá do Grêmio, futebol, portanto na igreja. Aí o rapaz é um pouquinho mais jovem que ela. É. E aí, daquele, todo aquele babado, aí todo mundo fica ligando para ele. Então, aqui é o jogador de futebol. Ah, deu calorão, é. Mas é por isso que eu estou sempre com o ebó feito, a Oxumicu. Tem que estar com o ebó arriado. Para não ter problema, né, pai Pedro? Tem que estar com o ebó arriado, que olha a coisinha mais forte. É, então, mas é preciso que as pessoas assumam aquilo que elas querem e aquilo que eles fazem. Tá, mas aí eu te pergunto, Isa, existe a inversa mesmo de amigos e amigas nessa hora que diz, olha... Eu sempre falo para os meus clientes, para os clientes lá do Ilê, que o pior feitiço que tem é a inveja. Porque a gente não consegue dimensionar. A gente sabe que está ali, sabe o mal que faz, mas ela é imensurável. E tem pessoas, pai Pedro, que passam a vida inteira preocupadas em detonar as outras pessoas, ao invés de se ajudar. Então vamos a outra cartinha. Vamos lá. Da Renatinha que nos pede, olá, por favor, senhor Pedro, estou sofrendo por amor, estou saindo com um homem que tem um gelo de cão. Deixou com o capeta? Ele tem dinheiro e acha que pode comprar tudo no mundo. O caso da novela, tu viu? Vocês estão vendo a novela aí, gente? Aí ele quer levar a mulher para tomar um champanhe em Paris e eu acho que não. Só nas férias dela. É? Depois a gente vai olhar. Vou acompanhar a novela para dar as dicas aí para vocês, tá? Pois é. E ele diz que ele tem o dinheiro e acha que pode comprar todo mundo. Não sou dessas mulheres de me vender, senhor Pedro. E ele não entende. Será que ele gosta mesmo de mim ou só quer brincar comigo? Pois é. Ou quer? Dá uma de gostoso. Mas é, a questão aqui não é nem de se vender, mas é de permitir que essa pessoa que tem poder, use o seu poder também para subjugar a namorada. Reaja, se fortaleça, faça o seu axé de encantamento e coloque-se para par nessa relação, não abaixo dele. Tá, tá bom, Isa. Mas aí nós estamos falando de vítimas, né? É. Que não querem ser comprado, porque... Agora tem gente que faz questão, né, gente? Tem umas vezes, sim. De ser comprado, tem o seu preço. Tem bofinho também que compra o vale errado. Ai, meu bilhão. Cadê meu bilhão, Padeiro? Não, Padeiro não está aí. Me manda um beijo para o Padeiro Sam, que está na TVE. Um grande beijo ao Padeiro Sam. Eu acho que saudade dele. Verdade, saudade do Padeiro, todo mundo... Padeiro, está fazendo falta de algo mais, meu filho, para fazer aquelas brincadeiras. Tipo do milhão. Cadê o meu milhão? Pois é, então vou outra cartinha, vou dar uma jogadinha aqui, ó. Olá, senhor Pedro, sou professor aposentado do Estado, estou com uma causa na justiça. Não sei se resolve. O senhor poderia fazer para mim algo para melhorar, para avisar esse dinheiro? Ai, espero que o governador libere os precatórios lá que saem essas coisas. Vou dar uma olhadinha para a nossa amiga. Ixi, está trancado, mulher? Está terrível o negócio aqui. Aqui barato, até responde para a senhora que está vindo algo com relação a esse processo, tá? Mas aqui minha amiga, professora aposentada do Estado, está amarrado. Está amarrado. Tem que ligar lá para o 3320-250, agenda uma consulta, tenho certeza que a gente pode realizar uma abertura que vai mexer um pouquinho com as suas energias aí para que as coisas ande. Olha aqui, meus papelzinhos, tem tanta cartinha aqui para ler para você. Olá, senhor Pedro, assisti sempre o seu programa e adoro. Minha vida está parada, sou formada e não consigo emprego. Estou estudando para o concurso federal. No amor também, senhor Pedro. Não tem sorte para ela, está tudo amarrado. Minha querida, vai agora, até vou responder depois para a nossa amiga. Vai ligar para o 3320-1250, agendar, aproveita as 30 primeiras ligações, tem aquela promoção especial. Isa, só tira uma carta muito rápido isso que o programa está acabando. Só vê se as coisas vão melhorar para... Mostra aí, menina. Aqui, ó, pai Pedro. Ah, pode falar. Tem boas respostas, tem boas perspectivas de a médio prazo as coisas melhorarem. Então, está certo, a gente está torcendo por a nossa amiga aí. E ela vai ligar para o 3320-1250, vai agendar aquela consulta para realizar aquele momento especial. A gente vai encerrando o programa de hoje, desejando a você aquele grande início de noite, né? Mas, afinal, uns editários de início de noite. O marido está chegando, a esposa está chegando. E um beijo do Pedro. Tchau, tchau. E um beijo do Pedro.